E aqui mais uma manipulação da Fiesta que contou, primeiro foi o papo, agora é o sapo E vejam só a fila que se forma só para receber um papo, ou um sapo, desculpa, só para receber agora um sapo Vejam só, e o povo é um sol quente com criança e todas elas, a fila não tem fim Olha só, olha só, todas, a fila não tem um sol, mas para receber um sapo, agora, depois do papo vem o sapo É isso aí que eles estão tapando agora para o povo